Já foi divulgado que o INSS está com dificuldade para agilizar processos, aposentadorias, outros benefícios que tais. Detalhes, vamos trazê-la, 7h39, a nossa Jéssica Cruz já está conosco. Como é que está a situação neste momento aí, Jéssica, desse posto de INSS, filas e tudo mais, por gentileza, querida, nos atualize. Sérgio, veja, eu estou aqui na agência da Ivo do Prado, no centro da cidade. Nesta agência aqui hoje, o movimento está pouco, mas o problema ele continua. Porque olha, vira e mexe, chega alguém aqui e reclama de atendimento, que faz agendamento e mesmo assim não consegue uma resposta, porque está tudo difícil no INSS. E eu vou conversar com essa senhora aqui. Como é o nome da senhora? Meu nome é Elisângela. A senhora marcou diversas vezes para fazer um procedimento no INSS. E a resposta? Então, eu sou de Itapuranga e o sistema do INSS lá está fechado. Eu fui à procura lá e mandaram vir para aqui. Estive aqui ontem, já perdi um dia, porque o horário daqui agora está sendo de 7h às 11h. Foi assim que me informaram. Estive aqui hoje, pediram para agendar. Quer dizer, eu fiz um pagamento do INSS que eu faço questão de pagar e paguei duas vezes. Quer dizer, na hora de receber, eles lá não recusam. O banco não recusa. E ainda vou ter de agendar para elas me darem essa informação direito. Porque hoje não me deu essa informação. A gente está um pouquinho desinformada e fica se batendo. Já tem um dia já que venho fazendo questão de fazer esse pagamento. Eu estou aqui atrás do meu direito para pagar e para se aposentar futuramente mais tarde. É isso que eu estou querendo, informação deles aqui. Não tem previsão de quando vai ter esse agendamento? Não, não tenho previsão. Mandaram agendar, não tenho previsão. Muito obrigada pela participação. Esta é uma situação bem parecida com a de muitas pessoas. Eu vou tentar conversar com o pessoal aqui da agência que está esperando por atendimento. Bom dia, a senhora está aguardando. Que tipo de atendimento? É que eu atrasei três meses para pagar, que eu pago como autônoma. E aí estou com problema também porque eu ganhei na justiça desde 2018 e ainda não recebi. Já estamos em 2020 e esse dinheiro ainda não saiu. A senhora está esperando uma resolução aqui no INSS? É, eu vim tanto pagar o atrasado, mesmo sem receber tem que pagar. Estou pagando, mesmo sem trabalhar tem que pagar porque senão no futuro você vai piorar. Às vezes eu penso em desistir, mas tem que tentar, porque senão vai ser pior ainda. Está tendo um problema com atendimento? Hoje não, eu estou até admirada. Cheguei aqui e achei que não, mas as outras vezes sim. Às vezes você quer resolver uma coisa simples e manda agendar. E aí, ah, vai na lotérica ou vai no banco e eles não calculam. A gente vai pagar e não pode. Por isso que às vezes você atrasa porque só tem que vir aqui e manda ficar agendando. Mas hoje não, hoje eu consegui. Como é o nome da senhora? Claudinete. Dona Claudinete, muito obrigada. Vou até pedir para o Sérgio mostrar aqui a quantidade de funcionários. Porque o que o sindicato fala, o que os funcionários dizem, hoje a gente não pode conversar com eles porque essa foi uma medida aqui da segurança para que a gente pudesse entrar aqui nessa parte de atendimento era não chegar até os funcionários para abordar os funcionários. Mas a quantidade de funcionários aqui no estado de Sergipe, ela está muito pouca. E a gente vê esse reflexo também aqui nessa agência. Isso acaba comprometendo todo o atendimento das pessoas que precisam de uma resposta com relação a algum tipo de serviço que é fornecido pelo INSS. Vou tentar esse senhor aqui também para conversar com ele. O senhor veio buscar que tipo de atendimento? Eu, é... Bobagem, só foi um pequeno atraso no meu salário. Mas é a primeira vez que o senhor vem buscar esse atendimento? Primeira vez, mas atendimento está bom. Obrigada. Como é o nome do senhor? Arnaldo. Muito obrigada, senhor Arnaldo. Então a gente segue acompanhando esse caso. Não é a primeira vez que a gente está mostrando essa situação com relação ao INSS. Em outras semanas, também mostramos aqui no Balanço Geral uma situação, infelizmente, muito complicada atualmente. Viu, Sérgio? Extremamente, extremamente complicada. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Sérgio. Você viu pelas imagens. Até esse posto está em condições normais, aceitáveis. O atendimento sempre, por favor, deixo bem claro que há servidores públicos que realizam um ótimo trabalho. São pessoas extremamente competentes. Nós sabemos disso. Eles, inclusive, não têm relação com essa bagunça generalizada. Muitas das vezes, em vários postos do INSS, chegaram ao cúmulo de sugerir que o Exército... Exército Brasileiro é segurança. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Falam barbaridades. Em nosso país, que é um negócio absurdo. É você melhorar o atendimento. E não chamar forças amadas, Exército... Só falta chamar marinha, aeronáutica e por aí vai. Tenha santa paciência, né? Haja incompetência e irresponsabilidade. E enganadores é o que mais tem por aí.